Pessoal, aqui é Lindbergh. Eu acabei de ser eleito vereador e já comecei uma luta pela reabertura da UPA de Manguinhos, que está fechado desde 6 de janeiro. Olha, ninguém aguenta mais aquele pessoal que só aparece em época de campanha. A gente tem que trabalhar. E a minha luta pela reabertura da UPA de Manguinhos é porque ela é muito importante. Ela atende 12 mil pessoas por mês. São muitas comunidades, são muitos bairros que precisam dessa UPA. Nós estamos no meio de uma pandemia. Eu estou pedindo aqui sua ajuda. Você pode nos ajudar participando de um abaixo-assinado, para pressionar a prefeitura a reabrir imediatamente essa UPA. E agora, eu acabei de organizar uma reunião muito importante na Câmara de Vereadores, com a Secretaria de Saúde. Todos os presidentes da Associação de Moradores participaram dessa reunião, ou seja, a comunidade está participando e a Fiocruz também. Foi uma reunião muito importante para pressionar pela reabertura imediata dessa UPA no momento de uma crise sanitária como essa da pandemia. Vamos em frente e lutar pela reabertura da UPA de Manguinhos.